Perdão Perdão Oh rei do mundo, perdão Abaluaiê, ele é forte, ele veio Abaluaiê, ele veio do mar Abaluaiê, salvai Oh rei do mundo, perdão Abaluaiê, ele é forte, ele veio Abaluaiê, ele veio do mar Abaluaiê, salvai Perdão Perdão Abaluaiê, perdão Perdão Abaluaiê, perdão Perdão Oh meu Deus do céu, perdão Abaluaiê, perdão Abaluaiê, perdão Abaluaiê, ele é forte, ele veio Abaluaiê, ele veio do mar Abaluaiê, salvai Oh rei do mundo, perdão Abaluaiê, ele é forte, ele veio Abaluaiê, ele veio do mar Abaluaiê, ele veio do mar Abaluaiê, ele veio do mar Salva Salva